De volta com o Bandeirantes Acontece. O caso dos órgãos infectados e que pessoas foram infectadas pelo HIV lá no Rio de Janeiro. Nós vamos a capital carioca com Guilherme Faria. Fala, Guilherme. Olá, boa tarde, Ronald Zaidan. Boa tarde a todos que nos acompanham. A Polícia Civil não descarta a investigação do deputado federal e ex-secretário da Saúde do Rio de Janeiro, doutor Luizinho. A informação foi dada na coletiva de imprensa após a operação que prendeu um dos sócios do laboratório PCS Saleme. Walter Vieira foi preso em casa, na zona oeste do Rio. O outro sócio, Matheus Vieira, mesmo assinando diferentes documentos, não é alvo da ação desta segunda-feira. Ao todo, quatro mandados de prisão e onze mandados de busca e apreensão são cumpridos em endereços ligados aos sócios do estabelecimento, também na capital fluminense. Dois funcionários do laboratório PCS, investigados no caso dos transplantes de órgãos infectados pelo HIV, são considerados foragidos. Nesta segunda-feira, além de Walter Vieira, a Polícia Civil também prendeu Ivanildo Fernandes, técnico de enfermagem responsável técnico pelos laudos. Em nota, doutor Luizinho afirmou que o caso de transplantados contaminados com HIV é gravíssimo. Na declaração, ele também afirmou que é médico há 27 anos, foi secretário de saúde do Estado do Rio por duas vezes, com uma vida pública e privada dedicada, de forma praticamente integral, a melhorar e fortalecer o sistema de saúde. Eu volto com vocês. Valeu, obrigado, Guilherme. O Zaidan, bom, prisão, né, de gente ligada ao laboratório e com muito político falando e muitos deles tentando tirar o corpo fora disso que aconteceu, né? É, o doutor Luizinho entrou na história, principalmente porque um dos donos lá do laboratório é tio dele, né? Então, a polícia quer saber se a empresa foi escolhida por isso, se esse parentesco foi determinante para a escolha do laboratório. E também, o que a polícia defende, claro, uma coisa é o que a polícia acredita ter acontecido, outra coisa é o que a justiça decidirá. Mas a polícia acredita que houve uma operação visando lucro fácil, o que, inclusive, alimenta a ideia de que talvez os testes nem tenham sido feitos, né? O que é terrível, gravíssimo. Nossa, não tem precedente, né, uma coisa dessa, né? É, claro, porque você pode matar gente por causa disso. 4h42. 5h42. 5h42. 5h42.